Eu não matei ninguém porque estou a viver assim. Eu não matei ninguém na minha família. Eu não fiz nada na minha família. Por que estão me perseguindo? Você vê a coisa, está tudo bloqueado. Amado, Deus está mandando te dizer. Deus está mandando dizer você. Deus não te gerou nessa terra para viver as limitações que você está a viver. Deus não te gerou. Amado, as pessoas falam que olha, os judeus são um ovo muito próspero, muito quente. As pessoas falam isso assim, é verdade. Isso é um nível de compreensão. Coloca um judeu para viver aqui conosco. Alguém que já conhece suas doutrinas, suas raízes. Para viver aqui conosco você não vai descontrariar muita coisa. Vai olhar nosso modo de viver e vai dizer não é assim que se vive. Não é assim que se anda. Você está acordando na tua casa ainda nem fizeste nada mas ele está te falar assim mesmo, não é assim que se acorda. Revela. nosso esquema de vida está sabotado. Existe uma sabotagem. Amados, abre a mente abre as consciências. Se Deus não entra para revelar a luz você vai viver a sofrer. Amados, eu estive orar com uma médica e ela esteve a lamentar. Existem turnos de certas doutoras que aquilo parece mais uma agência funerária do que uma sala. existem doutoras que trabalham no turno dela 18 pessoas 20 pessoas por dia. Naquele turno por dia 18 pessoas foram. Você vai lá lhe chamar doutora, doutora aquele paciente está mal ela tipo nada está assinado não liga doutora, doutora aquele paciente a enfermeira que está a ajudar e a crente toda hora aí doutora, doutora ela está nem aí. E há quem pensa que não isso é normal não é normal. Foi feito uma lavagem espiritual uma lavagem até os modos como nossos filhos começam a namorar muito cedo pensamos que não estão descobrindo os prazeres muito cedo não é normal não é normal não é normal amado não é normal Deus não nos gerou para vivermos assim. às vezes eu me coloco numa revolta contra o satanás de uma forma de lutar você não vai me escravizar escravizaste meu pai escravizaste minha mãe escravizaste meus irmãos a mim você não vai me escravizar você precisa tomar uma revolta eu não vou viver o estilo de vida que você quer que eu viva você julga que todos que vêm nessa terra tem que comer o pão que o diabo amassou não quero o teu pão não quero o teu pão não quero o teu pão eu prefiro comer o pão da vida Jesus Cristo disse eu sou pão da vida eu prefiro comer o pão da vida do que o pão que o diabo amassa o pão que ele amassa traz morte traz miséria traz dor a menina ainda nem ficou grávida já começa porque tem mioma ainda nem se envolveu com ninguém só tem 17 anos já há dores de parecer uma pessoa que já é uma velha por que o corpo da pessoa podreia ser antes do tempo e velha ser antes do tempo não é normal amado tudo tem a ver com o tipo de mensagem o tipo de o que que você ouve o que que anda qual é o tipo de adubo que anda a ser colocado no teu canteiro que tipo de palavra anda a ser lançado pra você você pode se tornar uma boa árvore viçosa ou uma árvore raquítica por causa do tipo de comida que você come e o diabo insiste em nós todos os dias amado a programação está tudo bem lavado você ouve ouve rádio morte perseguição calúnia você ouve televisão morte perseguição não sei o que você pega o telefone morte perseguição prostituição não sei o que você você qualquer coisa que você tenta aliviar a tua mente pra ter uma ideia boa a boa ideia é roubada bom pensamento é roubado quando você vai pra ir condenar alguém você imagina isso que ele está passando eu também já passei até se eu sair dali vivo conseguir me eu vou fazer um eu fui